Vai, vai, vem com a bitch, sério, bota O FB só cai do jeito em que te satisfaz Mas eu chamo suco, mas eu chamo suco Tremendo a bunda na tua pica te pedindo mais Pizzai Bolt Quem não fica com medo, puta safada, fada dos desejos Dama da noite querendo seu beijo, mas o seu amigo puxa meu cabelo Quem não fica com medo, puta safada, fada dos desejos Dama da noite querendo seu beijo, mas o seu amigo puxa meu cabelo Falei pra ele, tu tá afim de me adiçar Tremendo a bunda na tua pica até você gozar Você está escutando o som do bichava, é, do bordão, é, fala-se aberto, é Vem, vem Vem, vem Vai, vai, vem com a bitch, sério, vem, mexe, mexe, mexe Vou de quatro de lá, de quem tu gosta Sem expirar se concentrar e soca É o FB que te pega e te bota, bota Senta no movimento e me faz gozar chupando no talento Eu te vejo e só te olhando descendo Depois eu faço uma setinha lá dentro O FB só cai do jeito em que te satisfaz Mas o calmo suco, mas o calmo suco Tremendo a bunda na tua pica te pedindo mais Mas a tua temi, o que sai com o diante? Bem, não fica com medo, puta safada, fada dos desejos Dama da noite querendo seu beijo, mas o seu amigo puxa meu cabelo Bem, não fica com medo, puta safada, fada dos desejos Dama da noite querendo seu beijo, mas o seu amigo puxa meu cabelo Falei pra ele, tu tá afim de me adiçar Tremendo a bunda na tua pica até você gozar Ai, ai Dei 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 Tchau, tchau.